Fala aí, galerinha do YouTube! Aqui quem fala, eu amo o Planeiro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo! E hoje é dia de bonita! Tamo aqui de volta na nossa nova série do canal, TopCraft! Ah, eu ainda tenho que achar uma abertura decente, vai! Mas, de qualquer forma, estamos aqui em TopCraft, a nossa série onde temos um lindo periquito! Pacatuita, papagaio, cacatu, arara! É todos esses bichos fofinhos que eu gosto muito, velho! Inclusive, galerinha, aproveitando aqui, no episódio, ou melhor, no primeiro episódio da série, eu pedi sugestões de nome pra gente colocar nesse queridinho bichinho fofinho! Mano, eu acho muito lindo esses bichinhos, velho, na real, mano! E vocês comentaram muito, deram várias sugestões, mas a que eu mais gostei foi essa! O que foi? Me julguem! Eu achei da hora, velho, o nome dele vai ser Chororó agora! Ih, ele gostou, mano, ele fez até um barulhinho! Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, se a gente tem alguma nametag... Ah, eu acho que o Deletinho tem nametag, eu vou pegar uma emprestado! Eu lembro que ele havia feito uma farm de pesca aqui, ó! E ele tinha deixado algum loot pra trás que ele não ia utilizar! Olha, mano, não pegou nametag não, velho! Ah, talvez o Deletinho não tenha nametag! Eu não lembro se eu tenho, velho, agora eu tô real confuso! O maior problema é que eu tinha deixado todos os meus itens na casa do Sr. Lajotinha! Bota no alto! E o menino já fez uma linda decoração, olha isso, velho! E eu não sei aonde foi parar os itens que eu tinha ali! Colocou tudo no bolso, como se fosse dele, cara! Aqui, ó, eu tenho nametag, galera! Tá, eu vou precisar agora de uma bigorna! Tá, eu não tenho ferro não, velho! Mas eu tenho diamante! Tá lá, picareta de diamante novinha, porque a minha já tá zerada! E vamos aproveitar e pegar um pouquinho de ferro pra gente já poder montar uma bigorninha! Mano, olha isso, eu acabei de encontrar aqui uma... Equífero, eu não lembro se é assim o nome, mas é aquelas cavernas alagadas! Olha que demais, cara! O único problema é que eu não tenho nenhuma forma eficiente de respirar embaixo d'água, então a gente vai ter que coletar um pouquinho e vou... Ah, tá! Não, volta nadando! Respira! Calma, tranquilo, de boa! Desce! Minera! Sai! Ai, vai respirar! E me mirando, como eu posso? Oh, encontrei uma rabininha melhor aqui! Oh, melhor! Uma caverninha melhor! Ou nem tanto assim, né? Cara, olha que da hora, mano! Muito bonito ver os bichinhos nadando! Ó, vai respirar! Calma! De novo! Oh, xalote! Que da hora, mano! Tô retando calula! Enfim, o meu objetivo é sair daqui pelo menos com um packzão de ferro, a gente já tá em bons lençóis! Mano, olha o que eu acabei de encontrar! Ah, isso aqui, se eu não me engano, é aqueles negócios de ametista, não é? Olha aí, mimo, cara! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Olha o barulhinho que faz! Que top, velho! Caraca, isso aqui é recheado de ametista! What the fuck? Aqui, meu garoto! Mano, olha que da hora, velho! Eu já tinha explorado isso aqui na minha outra série hardcore, mas ainda assim é sempre muito lindo, cara! Esse minério... Sei lá, isso aqui se chama de minério, velho? É muito bonito, cara! Eu espero real que a Mojang coloque mais utilidade pra ele, ele não tem tantas ainda, tipo, você pode fazer a luneta, pode fazer bloco de decoração, pode fazer o vidro fumê, mas ainda assim não são tantas as possibilidades. Pô, eu acho que no futuro ela poderia colocar até, tipo, uma liga de minério diferenciada com ametista. Mais ou menos como funciona a parada do nederita, né? Você junta, sei lá, esmeralda com ametista, e aí você tem um minério boladão. Ia ser muito louco, tio! Inclusive encontrei um ninho de... O que é isso? Peraí, isso aqui é um spawner? Mano, tinha um spawner aqui, velho! Caraca, moleque! A galera rapilou os negócios. Eu vou pegar isso aqui pra mim, velho! Os caras destruíram o spawner, mano! Na! Bom, de qualquer forma, eu já tô com quase um pack de ferro. Sinceramente, eu acho que já tá de bom tamanho, já pode voltar pra casa. Eu só preciso encontrar a saída agora. Aí, ó, galerinha, se liga só, mano. Acabou de esquentar todo o ferro que eu coletei, deu um pack 48. Tá bom, dá pra gente fazer uma bigorinha sagaz. Top! E agora a gente pode, finalmente, renomear o nosso queridíssimo Chororó. Vai lá, Chororó, agora você tem um nome, meu querido! Inclusive, eu fiz até uma paradinha diferenciada aqui, mano. Calma lá, vamos ver. Dá fita isso aqui, põe diamantezinho no meio, jukebox. Pô, da hora que veio bem acalhar, né? Porque eu consegui justamente o disco. Inclusive, o disco é 13 mesmo. Ih, dança, Chororó! Peraí que o Chororó não quer dançar, não. Chororó, dança! Que da hora, mano! Mano, isso aqui é muito bom, velho. A música é uma bosta. Vou ter que conseguir uma música melhor pro Chororó. E, mano, outro motivo pelo qual eu precisava bastante de ferro é porque a gente vai precisar coletar muita folha no episódio de hoje, velho. Quando eu digo que é muita folha, é muita folha mesmo. Porém, não é de qualquer árvore, não. É simplesmente da nova árvore da 1.17, a azaleia. Inclusive, sobrou aqui, ó, um pack, quase dois packs de folha. E eu acho que pro que eu quero fazer vai gastar pelo menos, velho, um baú cheio de folha. Então é bom a gente já ficar no grau. Só que tem um pequeno porém aqui, né? Que eu não tenho mais sapling. Se eu não me engano, aqui dentro tem alguma... Ó, meu garoto, aqui tem umas saplings plantadas. Eu acho que o Bruni não vai se importar de eu pegar essa aqui provisoriamente. Depois eu devolvo. Inclusive, deixa eu aproveitar e passar aqui, ó, na sala de baús da Irmandade e poder pegar o quê? Corante, velho. Pô, tinha flor aqui, né, velho? Pô, dei mole, tio. Não é problema, não. Tá, ok. A gente tem 10 ossos. Eu espero que isso seja suficiente. Bom, vamos lá. A minha ideia aqui é juntar dois... Ou melhor, um baú duplo desses, totalmente cheio de azaleia. Eu vou até, inclusive, dividir, mano. Lado de baixo sem flor, lado de cima com flor. Essa é a meta. Só que pra isso acontecer perfeitamente, eu vou precisar farmar mais sapling. Vamos lá. Cresça. Aí sim, meu garoto. Cara, infelizmente, não deu nem pra começar a farmar as folhas. Eu precisei multiplicar a sapling pra ter certeza que eu vou conseguir farmar folha suficiente pra gente montar as nossas árvores. E, mano, eu tava pensando uma paradinha. Naquela dungeon abandonada que a gente encontrou, tinha uma cela. Não, na verdade, tinha uma armadura de cavalo. Se liga. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Não, aqui. Ah, não, tá no meu inventário, cara. Vocês viram alguma coisa? Eu não vi nada. Mas, enfim, o fato é, tem uma armadura de cavalo. Ih, tem um pequeno detalhe. A gente tem um cavalo que tá aí perdido pela jungle. Eu só, infelizmente, não tenho uma cela. Então, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar bater de porta em porta pra ver se alguém tem uma cela de cavalo pra negociar. E eu até já sei o que eu posso trocar nessa altura do campeonato. Certeza absoluta que todo mundo da série tá precisando de um arco, véi. Então, eu vou mandar o louco aqui, ó. Fazer um arco. Inclusive, eu vou sair catando todas as flechas que eu tiver. Aqui, ó. Eu tenho sete flechas. Pô, eu acho que eu consigo uma cela por um arco, vai. Aí, ó. Vinte e oito flechas tinha aqui nos baús da Irmandade. Então, tá bom. Agora, agora é certeza. Ótimo negócio. Ó, inclusive, vou até começar do lado de cá, da casa do Danrique, porque tá mais perto. Mano, olha a casa que o Danrique mandou já, véi. Cê tá doido, mano. O cara lançou os blocos novos. Ô, de casa. Ô, e aí, apu, beleza? E aí, Danrique. Vamos, mano. Caraca, eu sei do letreiro RGB aqui, ó, véi. É, o negocinho tá bonito. Ô, mano, ô, Danrique, mostra essa casa aí pra mim, véi. Fiquei curiosão, cara. Ó, cheguei, então. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma cama, né? Já tô com dois lobinhos aí, se quiser também pegar um filhotinho deles. Caraca, o cara já tá com um cachorro. Eu gostei disso aqui, ó, Danrique. Isso aqui é maneiro demais, né? Fica massa, né? O guardião aí. Muito bom, véi. E tem um segundo andar aqui, cara. Nossa, o cara já tá todo avançado, mano. Eu vi que você tá desfilando de armadura de diamante encantada já, véi. Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Olha isso. O cara já tá no grau. Ô, Danrique, mas peraí, eu vim aqui com um objetivo muito especial, mano. Eu tô atrás de uma sela pro meu cavalo esqueleto. E eu tô batendo de porta em porta aí pra saber se você não tá afim de negociar uma sela, assim, caso você tenha a sela. Caso, eu acho que, cara, eu acho que eu tenho uma sobrando. Peraí, peraí, deixa eu ver aqui, tá? Aqui, aqui, rapaz, aqui, ó. Ô, então você tem mesmo. Ô, olha só. Calma aí, antes de mais nada, assim, antes de você pedir um pack de diamante, vamos poder aqui, tá? Eu sou um rapaz humilde. Ô, Danrique, olha o estado das minhas armaduras aí pra você ver, véi. Eu sou um rapaz humilde, entendeu? Ih, rapaz. Aqui, ó. O que eu tenho pra oferecer pra essa sela, assim, é uma parada rara, tá? Tem poucas pessoas no servidor. Pra ser sincero contigo, eu não vi ninguém utilizar esse item no servidor ainda, viu? Olha o que eu tenho na minha mão aqui, ó, Danrique, ó. Olhou... Agora é um arco, mano? Isso aí é uma coisa de boa, eu nem consegui. Por que tem esse arco de especial? Não, mas, ó, pra dizer que não é só um arco, eu tenho 28 flechas, Danrique. Ah, tá valendo. Ainda não tem farm de esqueleto aí? É, mas é claro, óbvio. Pensa que você tá fazendo investimento, mano. Quando você tiver uma farm de esqueleto, aí você já tem o arco, entendeu? É, mas aí eu já vou... Não parece um ótimo negócio. Não parece muito, não, mas tudo bem. Ó, pô, vou trocar, cara. Eu vou acreditar que esse arco aí, ele vai vir um encantamento bom ali, né? Vai. Confia, confia. Ó, eu vou até fazer aqui, ó, o meu esqueminha, ó. Ó, ó. E certeza que esse arco agora vai vir infinidade na primeira vez que você encantar ele, véi. Confia. Aí sim, hein? Ó, tá aí. Aí, agora sim, agora sim. Ó, valeu, mano. Inclusive, Danrique, eu tenho um cavalo de esqueleto, véi. Ficou sobrando, se eu não me engano, dois esqueletos lá no lugar, véi. Se você quiser pegar um pro C, se estiver vivo ainda, né? Ah, eu acho... Deixa eu ver aqui. Não é aqui pra trás, alguém? Cara, eu não faço ideia, mano. Vou ter que olhar onde é que eu tirei a foto, cara. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tem um ali, ó. Tem um aí? Aqui, ó. O cara já pegou, mano. Eu já peguei, pô. Tô louco, véi. Oi, eles são rápidos, mano? Você chegou a testar? Não, são. Eles têm uma... Meio que um equilíbrio entre a vida e a rapidez. Quanto menos vida tem, normalmente, mais rápido ele é. Ah, que da hora. Mano, fala pra todo, Danrique. Eu lembro que tinha uma época do Minecraft que era super comum você conseguir escavá-lo, mas tipo, de uma atualizações pra cá, ficou muito raro, tá ligado? É, eles só dão spawn quando tá trovejando, né? E aí o pessoal dorme muito rápido aqui, quase não troveja. É, mano. Aí é bem raro mesmo. Ô, mas brigadão, Danrique. Vai ajudar muito, véi. Tamo junto, véi. Valeu, mano. Qualquer coisa, passa aí. Demorou, falou. Aí, ó, galerinha, saímos no lucro, velho. Sela de cavalo. Bom, agora eu só preciso encontrar onde que tá o meu esqueleto, véi. Ou melhor, o meu cavalo esqueleto. Ó, já peguei a selfie que eu tinha tirado aquele dia e a coordenada é 800... 517. Nossa, ele tá pertinho, véi. Ó, pra esse lado de cá, fi. Nossa, olha isso aqui. Tem dois periquitos que eu não tenho. Caraca, mano. De quem será que eles são? Eles estão domesticados, eles estão sentadinhos. Ok, se eu não me engano, é por aqui que deve estar... Ah, tá ali, mano. Será que ele tá vivo ainda? Será que ninguém furtou o meu cavalo esqueleto? Ih, hora da verdade. Ah, ele tá aqui. É, boy. G, G, mano. Vamos abrir aqui, ó. Meu parceiro, vamos pra casa. Tira essas paradas, sobe no cavalo, bota a cela. Vamos ver a velocidade que ele é. Uh, olha isso, velho. Real, mano. Ele é rapidão. Ok, agora eu só preciso voltar pra ilha. Como que eu atravesso o cavalo pra ilha? Nos ajude, Lázaro. Vai entender. Ok, essa aqui é a nossa Patagônia. A ponta mais próxima da ilha. Vamos atravessar. Cavalinho, vai, cavalinho, vai, cavalinho. Aê, meu garoto. Boa, mano. GG. Ok, agora futuramente a gente vai ter que fazer um estábulo pra botar esse carinha. Por hora eu vou deixar ele dentro da minha casa mesmo. Nice, meu garoto. Fica aí, bonito. Cara, infelizmente o cavalo esqueleto não dá pra gente colocar armadura, né? Agora que eu lembrei, velho. Nossa, F total. Mas, gente, é agora que entra vocês aí na aba comentário. Dêem dicas, sugestões de qual que deve ser o nome do nosso cavalo. Enfim, eu preciso encontrar agora alguma forma de conseguir osso, cara. Ô, Apu, o que você tá fazendo aí, meu lindo? Mano, eu tô... Cadê tu, LG? Ah, tá aqui. Ah, tu tem visto quando eu crescer. Mano, eu tô esperando só a desgraça crescer, velho. Preciso formar uma folha. Ah, você não sabia? Tem um esqueminha pra saber que eu esqueci na hora, sabia? Ah, que esqueminha? Boney mil, bobo. Enfim, e aí, Apu? Tá, mas eu não tenho o Boney mil, essa é que é a questão. Eu tô esperando porque eu não tenho, velho. Você tem um regador aí? Ah, tá. Não, mas o senhor, você pode formar. Hum, hum, interessante. Quer saber onde? Conte-me mais. Tá, é o seguinte. Quando você mata um esqueleto, tem vezes que ele dropar um osso... Ah, LG, conta menos, menos, menos. Menos, tá bom. A parte já sabe. Aqui perto tem uma farm de esqueleto. Tá, ok. Onde? Coordenadas. Trabalho com coordenadas. Ah, ok. Menos 29.987. Brincadeira, me segue. Vem cá, vem cá. Oh, meu Deus. Por que o ser humano é tão difícil, velho? Entra no Corsa. Vai, manda. E aí, onde é que é a farm, velho? Então, tá vendo aqui? Não é aqui, é ali, ó. Oxe. É que eu tô fazendo um tour, entendeu? Então, é aqui, mas tem que achar a descida. Onde que tá? Ah, aqui, ó. Olha aí, pô. Olha aí, uh. Uh. Aí, agora, ó, você fica parado aqui. Oh, mano, no baú. Tem no baú também? Tem no baú, dá pra roubar. Caraca, mano. Tem um arco aqui com power. Vou pegar um pra mim, velho. Pô, eu peguei um também. A gente tá derrubado, hein? A gente tá derrubado, hein? Pera aqui, meu. Tá, o quê? É só esperar aqui que caiu o esqueleto, pô? É, basicamente. Ah, de quem que é essa farm, ô, LG? Eu tô usando a farm de alguém aqui, cara. Não, ela é sua. É do Pedro, que tem tudo que é de irmandade, é de irmandade, né? Ah. Taro, minha farm. Enfim, ah, pô, tem que ir embora. Você pode me dar uma flechada rapidinho? Uma flechada? Aqui, ó. Valeu. Nada. Disponha. Pô, agora é só isso pra farmar um pouco de osso aqui. GG. Agora sim, rapaziada. Com o ossinho na mão, é só fazer bunny meal aqui e farmar o máximo de folha que a gente precisar. Vambora. Aí, mano, não é por nada não, véi, mas deu pra farmar muita folha de azaleia. Não deu a quantidade que eu gostaria na real, mas ainda assim, eu acho que com essa quantidade aqui dá pra gente ficar... Dá pra pelo menos começar uma brincadeira, vai. Sem contar que tem mais esse tanto aqui. Deu um montão. Tem uma sapinzona que ficou sobrante. Ih, se liga só, mano. Eu tô com uma cabeça aqui que é de peixe. Essa cabeça quem me deu foi o Manoelquinho, véi. E, gente, na boa, se você não conhece o canal do Manoelcor, é muito importante que você vá agora conhecer. O cara é mestre nas construções e faz só parada cabulosa. Então, cola lá pra vocês conhecerem dar uma oportunidade. Enfim, de qualquer forma, bora botar no nosso museu de cabeças de mob. Olha, o negócio tá ficando top, moleque. Inclusive, essa cabeça de afogado, a de morcego e a de lula foi o Mano Nerd House que colocou aqui. Menino tá no serviço coletando cabeça e ajudando a gente na nossa coleção, ó. Top, moleque. Bom, pra quem é da época do Stonks sabe que eu e o Mano Nerd House fazemos altos negócios. Então, é muito bom ter alguém pra dividir, né, véi? Enfim, eu coletei bastante madeira e eu acho que eu vou utilizar essa madeira mesmo pra construção do tronco. A minha ideia aqui, na real, é construir duas árvores que vão melhorar a visão da nossa casa abóbora. Eu quero fazer uma desse lado de cá e outra do lado de lá. Talvez dê uma tampadinha na casa do Mano Delete. Eu tô com um pouco de receio disso, porque são duas árvores bem grandes que eu tô pretendendo fazer. Mas, ainda assim, eu acho que vai ficar muito bom, véi. Vai ficar diferenciado. Vai dar um ar mais fantasia e mais jungle também pra nossa casa. Vai ficar 10. Eu só preciso ver exatamente onde que eu vou fazer. Na real, eu posso até fazer uma mini montanhazinha aqui, ó, pô. Puxo uma mini montanha, bota uma árvorezona e vai ficar 10. Primeiro, eu formei bastante azaleia normal, porque uma das árvores eu quero que seja da azaleia florida. E uma com um pouco das duas, como se uma tivesse já aflorescido. É florescido? Florescido? Aflorado? Eu não sei. Como se já tivesse repleta de flores e a outra tá começando. Enfim, meus amigos, tá na hora de buildar. Vambora! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.